Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, nessa primeira leitura de hoje, nós temos um episódio, Saúl, que tinha sido escolhido para ser rei de Israel, desobedeceu a Deus, e adivinhem qual aspecto? Deus mandou que Saúl fosse combater contra os amalicitas e ordenou que eliminasse todos os animais, que não trouxesse despojos, os bens. Mas Saúl viu que os animais deles eram bonitos e acabou trazendo os bens materiais daquele povo que ele tinha vencido a guerra. E aqui depois Samuel chega, por que desobedeceste? Aqui já é, e a partir de agora, basta, você não é mais rei. Aqui é para nós meditarmos um pouco como irrita Deus nós botarmos nossa confiança nos bens materiais. Irrita, não é que é pecado ter muitos bens, desde que seja com honestidade, mas se colocar a segurança neles, irrita Deus, irrita. Aqui, esses despojos de Saúl pode ser aquela dificuldade que você tem de fazer uma caridade ou de devolver o dízimo, ou aquele apego que você tem em alguma coisa, algum bem que você tem, né? Tudo isso tem que ser repensado. Ah, mas eu não consigo. Então reza e pede para Deus a graça do desapego, para você abrir a mão, ser mais caridoso com a igreja e com o pobre. Sejam, né? Eu tenho gente mais próxima a mim, que tem bens materiais maiores. Eu sempre falo, caridade, 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 rápido, rápido. Vocês não têm muito tempo. Caridade. Quanto antes, melhor. Antes de morrer. Porque impõe. Se você tem muito, impõe que você seja uma pessoa que ajuda muito a igreja, que realmente faça caridade. Não fiquem com os despojos dessa vida. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada o Senhor? Ele tentando. Mas eu obedeci, porque eu fui lá e combati. Não, você pegou as coisas. Não era para trazer nada. Não era para trazer nada. Isso é parecido um pouco com o naufrágio, né? Quando um barco naufraga, uma das orientações qual é? Laga tudo. Quem tentar se apegar, afoga. Ou quem volta lá no barco, porque esqueceu o Mac e o iPhone, e o Mac dentro da bolsa. Não, não é possível. Acaba se afogando com eles. Para a vida do céu, é algo semelhante. Na hora da urgência, abandona, desapega, vá. Vá em direção ao Senhor. Não fique abraçado nos bens, porque isso destituiu o reinado de Saul. A rebelião é um pecado de magia, dizia Samuel. Um crime de idolatria. Uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Forte, hein? Tu não és mais rei. Olha que ele combateu, só que pegou os desportes. Sempre a tentação é essa. Sempre dar mais tempo para o dinheiro. Sacrificar-se. Por que é que é idolatria? Quem trabalha desde cedo até à tarde, passa fome, não dorme direito por causa de dinheiro, está se sacrificando por isso. É idolatria. Quando você faz isso por Deus, aí não. Ou por amor à sua família, mas quem faz que a grande maioria das pessoas se sacrifica por dinheiro? O que acontece? Quais são as consequências? Você perde o estado de graça nessa vida, vive sempre frustrado, depois junta dinheiro, depois fica gastando lá na UTI, igual foi nas pandemias da vida. A conta de um tio meu lá na UTI ficou 600 mil reais. Aqui em Porá também teve gente que ficou lá. Depois vem, gasta tudo, ainda tem que dar graça a Deus porque sobreviveu. É o que eu digo, gente. E vou repetir até morrer. Não interessa se você está na bicicleta, no jatinho. Você é um merdinha de todo jeito. Nada, não vale nada. Nada. Você cai. Você comprou a Doge-Ram, tropicou para sair, bateu a cabeça no meio fio, você já está na cama babando até morrer. Entende? Aliás, é muito mais fácil, é a autona, você está achando que está muito seguro, aí você está lá no celular, no iPhone, aí você vai e passa a mão, o pé no estribo, da caminhonete, cai de cabeça no meio fio, já era. Já era. Para você ver o tanque, você vale a grande coisa. Não estou nem falando que você bateu ela no caminhão para virar um toquinho de... Mas não, a maioria diz se iludir com as coisas. Eu tenho muita coisa, eu sou imortal. Então, um câncerzinho de pâncreas lá, olha lá o Steve Jobs, dono da Apple, fundador da Apple, um câncer de pâncreas que nem era o mais grave, porque ele durou muito. O tipo de tumor dele não era o mais grave, era o neuroendócrino. O mais grave é o adenocarcinoma. Se fosse o adenocarcinoma, aquilo que aconteceu com o Steve Jobs em alguns anos, um ano e pouco, dois, tinha acontecido em três meses. Com dinheiro ou sem dinheiro? Então, assim, eu não estou falando, gente, que você não pode ser rico, você pode ir, vai, vai para Dubai, vai para Maldivas, se você quiser, você tem dinheiro, anda de sei lá o quê, mas você tem que ser caridoso, tem que ajudar a igreja, tem que ajudar os pobres, o tempo inteiro. Se você tem muito, é o tempo inteiro. não abrace os despojos desse mundo. Ajuda, ajuda, se você está sobrando aí, ajuda, não é? E no Evangelho, Jesus é criticado porque os seus discípulos não estão jejuando. e Jesus diz o quê? Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Uma das coisas que a igreja ensina é que em dia de festa, domingo, e festa da igreja, não se faz jejum. Domingo porque é o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou. Sim, é uma recomendação. Tem gente que fala, padre, eu quero fazer jejum domingo. Faça jejum domingo, se quiser. Mas a igreja permite que não se faça jejum ou quando a festa cai de sexta-feira. Você pode comer carne. Por quê? Porque é uma alegria. Como dizia em Isaías 62, ó terra, não estás mais abandonada, o noivo chegou. Então Jesus está mostrando que ele está casando conosco. Ele está se unindo ao gênero humano. E numa festa de noivado, de casamento, não se faz jejum. não é assim? Também, a boa educação diz o quê? Quando você visita um familiar, vocês aí católicos, muito católicos, muito santos, se você faz uma visita num familiar que você não vê há muitos anos, chega lá, não, estou em jejum. Não, eu não como isso. Eu estou sem... Não. Coma o que te oferecer. Isso é uma questão de educação. Imagina, a mulher acabou de fazer o café. Não, estou de jejum de café. Você não vê a mulher há seis meses. Então, é só usar um bom senso. Existem situações que não cabe o jejum. Cabe a alegria. Domingo é o dia da alegria saber que nós vamos ser ressuscitados. Que nós vamos ser... Jesus que veio para estar conosco, para fazer de nós um Deus, como ele, como Deus. Nós queremos ser deuses. Queremos ser perfeitos. E Deus quer dar isso. Só que não vai dar isso para qualquer um. Vai dar isso para quem é humilde aqui, para quem é pequeno, para quem se deixa ser moldado. Os santos participam da divindade. Eles são como deuses no céu. Tanto é que nós honramos nessa terra. Não é que eles são deuses no sentido... Depois vai interpretar mal aí, né? Participam da divindade. Na verdade, quando você honra um santo, você honra a Deus. Porque, na verdade, é santo por causa da graça. Ontem mesmo, eu estava, depois da missa, vendo a beatificação de João Paulo II. O Papa Bento entrou e ficou ajoelhado diante do caixão que foi tirado do túmulo por muito tempo. E eu achei que... Como que Deus quer honrar as pessoas que deram a vida por Ele? Como que Deus honra aquela celebração enorme? Gente, até para todo lado, na praça de São Pedro, até na avenida. Depois o próprio Papa rindo e se ajoelhando diante dele. Olha, as pessoas de dois mil anos atrás são lembradas até hoje. Mesmo os assassinos que se converteram, mesmo todos os pilantras que viraram santos estão lembrados até hoje. Enquanto os ricões, os foderosos da época, ninguém lembra o nome. como dizia o evangelho, o rico morreu e foi sepultado. Nem fala mais onde está. Não estou dizendo que não pode ser rico, vocês sabem, só não pode ser rico avarento. Mas vai chegar o tempo em que o noivo vai ser tirado e aí pode-se fazer jejum. O remendo do pano novo numa roupa... Ninguém põe o remendo do pano novo numa roupa velha. O espírito não cabe no pablo velho. Eu tenho que mudar para o espírito agir em mim. Eu tenho que morrer aquele pablo que sonhava. Na adolescência eu sonhava de ser rico. todo da classe média, o funcionário do Banco Brasil então, que era pobre, começa a ter um pouquinho mais de... Eu ponho umas musiquinhas assim, eu sonhava com as músicas, tuf, tuf, e o carrão mais chique, todo mundo olhando para mim. A minha adolescência era jet ski para lá e para cá, só assim, chegando. não podia ouvir uma musiquinha, estava sonhando, como se tivesse aquele tanto de gente olhando só para mim. Como era? Esse pablo não dá conta de seguir o espírito. O que tem que fazer com ele? Morrer. Morrer. O próprio Deus já vai preparando, eu lembro que quando veio o Fernando Henrique que acabou com o salário dos bancários, minha mãe ficava brava porque o povo falava assim, achatou, acabou com a... depois o Collor, acabou com a caixinha de Marajá, todo mundo revoltado, eu achava ruim porque eu queria mais status. Esse pablo não dá conta mais de... de se corresponder ao Espírito Santo. O que tem que fazer com esse remendo, com essa roupa velha? Joga fora. Tem que ser outra pessoa, senão não responde. Quando eu fiz medicina também foi por dinheiro, viu? Tem gente que gosta de falar assim, eu fiz para ajudar as pessoas. Igual quando vai jogar na Mega Sena, quem sabe? Quero ajudar tanto na igreja, ajudar... Pois ganha, nem venho mais na igreja, né? Eu fiz medicina e foi por grana mesmo. Pensei, o que dá dinheiro? Para ficar rico é medicina, né? Não tem outra saída. Tem que ser isso mesmo. Com 16 anos, acabou que eu terminei o segundo grau, o que eu sabia da vida? Depois eu escolhi o otorrino porque eu queria trabalhar pouco e ganhar mais. É, essa é a minha história, linda. Agora, esse pablo dá conta de corresponder ao Espírito. Consegue? não consegue. A única forma que Deus tem é o quê? Matando ele. E o pior é que ele mata na unha. Aos poucos, né? Todo dia, vai matando. Calúnias, perseguição, fala mal, vai matando. e para quem queria que todo mundo olhasse, aí você vê um monte de gente xingando. Ou morre, ou bate a cabeça na parede. Não tem isso, não tem, com Deus não tem meio termo. Ou você desapega de si, morre para si mesmo, ou você vai fazer o quê? Né? Então, essa é a pedagogia. Você, para receber o Espírito, você tem que morrer e deixar que nasça da água e do Espírito uma nova pessoa. E aí sim, vai chegar um dia que lá no céu vai ser só comida e bebida adoidado. Sem ficar bêbado, sem nada, né? Só nós, só festa. Eu não sei se vai ter essas duplas sertanejas lá, porque essas músicas, eu não sei se... Né? Mas vai ser tudo bom lá no céu. Para sempre. Para sempre. Vale a pena sofrer um pouquinho nesse mundo e morrer. a cada dia pelo Espírito. Que Nossa Senhora nos coloque no seu útero e com o Espírito Santo faça renascer novos santos para a igreja. Assim seja. Amém.